Comercial 0, Parnaíba 0, por enquanto, primeiro tempo e lance polêmico. O chute, a bola vai na trave e olha, congela. Essa bola, a meu ver, fica na linha. Não entra, bate na trave e vai ali, olha só. Hum, sei não, hein? Será? Dídimo de Castro, eu não arriscaria dizer que ela não entrou, hein? É, tá difícil. Complicado esse danço, viu? Na trave. É. Será? Você que tá assistindo a gente, entrou ou não entrou? Eu tô mais pra gol, viu? Tá mais pra gol, Dídimo? É. Também tive essa sensação, viu? Também tive a sensação de mais pra gol, hein? Seria o gol do Coriçabá contra o Parnaíba, mas não valeu. Aliás, do comercial, perdão. Do comercial contra o Parnaíba, mas não valeu. Não valeu, hein? Não valeu.